Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. UFMA promove o seminário de formação de professores da educação básica. E saiba também, Universidade Federal do Maranhão realiza o Arraial do Doador. Eu sou Daniela Ensaraiva e o Cidade Universitária começa agora. A Universidade Federal do Maranhão realiza o primeiro seminário do PARFOR Norte e Nordeste. Saiba mais detalhes com o Anderson Rodrigues. Criado há 10 anos, ligado à Universidade Federal do Maranhão, o Plano Nacional de Formação de Professores para Educação Básica, PARFOR, já formou significativamente 2 mil professores e, em processo de formação, 2.332. Terá início nesta quarta-feira, 12, e se estenderá até 14 de junho, o primeiro seminário de formação do PARFOR Norte e Nordeste, a ser realizado aqui na cidade universitária Dom Delgado. Com o tema Educação, Trabalho e o Futuro do Cidadão em uma Sociedade em Crise, o evento busca abrir espaços para reflexões e debates relevantes na atualidade, com dimensões filosóficas, técnicas, políticas, éticas e estéticas, que possam contribuir com a elaboração e socialização de novos conhecimentos. A professora e coordenadora do PARFOR, Elianane Oliveira, fala da expectativa que o seminário traz com o tema envolvendo quase mil participantes. A nossa expectativa é bastante. Nós temos uma média de mil inscritos, alunos que estão vindo desse Programa Nacional de Formação de Professores, que hoje nós temos 45 turmas distribuídas em 23 polos, 23 municípios maranhenses. Exatamente do momento atual que nós estamos vivendo, tanto na sociedade, a conjuntura que nós estamos vivendo, e isso que está atingindo diretamente a educação, principalmente no que diz respeito às universidades e à formação de professores em geral. Parcerias como a Proem, Proais, Proaf, de vários outros setores da UFMA, da Prefeitura, de Secretarias Municipais de Educação, da Fundação Sousandrade, do CAPS e de outros apoiadores, o evento traz em sua programação eixos temáticos, mesas redondas, conferências, comunicação oral e muito mais. A professora Ilzenir Silva Dias, que faz parte da Comissão Organizadora do Pafó, faz uma análise da importância do seminário diante de crises apontadas e do envolvimento de professores de outras instituições. Esse seminário é aberto para todos os professores, tanto da educação básica, dos programas de pós-graduação, das universidades públicas, estadual e federal, das universidades privadas. Então, é um seminário para pessoas que trabalham com essa área de formação de professores, independentemente de que sejam instituições públicas e privadas. Nós estamos vivendo um futuro sombrio para a educação e para as pessoas que saem da educação e para as pessoas que querem entrar nas universidades. Então, a gente trouxe para debate, para se discutir isso aí, porque é do jeito que nós estamos vivendo essa crise que nós estamos vivendo hoje na sociedade brasileira. Então, nós estamos com um futuro, eu diria, incerto. Nada está seguro para setor nenhum. O Plano Nacional de Formação de Professores para Educação Básica, a PAFOR, na modalidade presencial, é um programa emergencial de caráter compensatório, que foi criado para atender às exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBN, número 9394-96. O primeiro seminário de formação de professores de educação básica do PAFOR, Norte e Nordeste, acontece na UFMA até esta sexta-feira, dia 14. Para saber mais, acesse ufma.br. Anderson Rodrigues, para o Cidade Universitária. Fique ligado. Fique ligado. Doar sangue é um ato de altruísmo e solidariedade, que pode beneficiar até quatro vidas. Por conta disso, é que a Liga Acadêmica da UFMA e o Centro de Hematologia e Hematerapia do Maranhão realizam a ação para doação de sangue. O Arraial do Doador acontece nesta quarta-feira, 12, até às 16 horas da tarde, próximo ao Centro de Ciências Humanas. O objetivo do evento é incentivar o número de doadores e aumentar o banco de sangue. Para doar, é muito simples. Traga seu RG ou outro documento com foto, mas fique atento aos critérios para doação de sangue. Para mais informações, acesse Laema UFMA. Fique atento. O Arraial do Doador acontece só esta quarta-feira, 12, próximo ao Centro de Ciências Humanas, até às 4 da tarde, e com direito a comidas típicas e muito mais. Você quer ouvir esta e outras edições do Cidade Universitária? Então acesse nosso canal no YouTube, o Rádio Ascom UFMA. O programa de hoje teve coordenação de Marcos Belfort. Eu sou Daniela Ensaraiva, e o Cidade Universitária de hoje fica por aqui. Até a próxima edição. Você ouviu Cidade Universitária. Cidade Universitária. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.